Girando, girando agora, atenção, no quadro Sol Goiás que tem de hoje, nós vamos te contar histórias de pessoas que transformam em arte elementos que para muitos não tem significado. A reportagem é da Camila Rodrigues. São poucas ferramentas, é a delicadeza dos dedos que dá forma, um trabalho minucioso, artesanal e poético. No artesanato desde a adolescência, foi na argila que a Tuca se encontrou. O resultado final, esculturas de mulheres reais, sem padrões, carregadas de bagagens de quem as criou. O feminino ao natural, que é aquela mulher gorda, tem a mulher bem magrinha, é aquela mulher natural, sem usar um padrão de beleza que a mídia geralmente coloca, que as grandes revistas colocam como bonita é o magro. Nove anos separam essas duas peças. A da esquerda foi a primeira. A outra está na remessa das mais recentes. Cada uma guarda lembranças de um processo de formação dessa artesã. Criar, formar, moldar um corpo, um rosto com expressões, exigem habilidade, técnica e paciência. Eu, claro, me aventurei. O meu colocou motocos. Eu vou botar um pouco mais de mandíbula nele, ó. Vou usar a harmonização facial. É isso, garota! Tá vendo que não é o bichet de cabeça? Porque o meu também não tá bonito. Vamos assinar a peça agora? Tá pronta, ao meu ver. Pronto, Tiana. Vou mostrar agora as duas. Foram 30 minutos pra tentar fazer uma peça. Mas o processo, desde a manipulação da argila até o produto pronto pra venda, é bem mais demorado. Pra fazer uma peça mais ou menos desse tamanho, eu começo ela num dia e termino no outro. Então vamos supor que eu gastei 24 horas pra deixar uma peça pronta. Mas ela gasta uns 5 dias pra secar, vai no forno, a lenha. Dois dias de queima, né? Que ele começa devagarzinho, vai esquentando. À noite, taca fogo pra valer. Aí queima a noite toda. Aí no outro dia vai esfriando, esfriando até esfriar pra poder abrir o forno. Da forma humana para a natureza. A gente entra agora num ateliê imenso. É a casa do Vinícius Fagundes. Pra todo canto que se olha, tem arte com digitais dele e de outros talentos brasileiros. Vinícius tem um currículo de impressionar, que vem de muitos anos de estudo. Mas a paixão mesmo surgiu há pouco tempo, na restrição da pandemia. Eu sou engenheiro ambiental de formação e trabalho com meio ambiente já há 17 anos. Sou professor da área e também sou perito ambiental do Ministério Público. E quando veio a pandemia e nós tivemos que fazer quarentena nas nossas casas, eu pra, enfim, encontrar uma ocupação mental pra parar de ver esse tanto de notícia ruim que a gente estava tendo na internet, eu falei, eu vou começar a mexer com algum elemento natural que eu já admirava desde criança. Eu já tinha algumas dessas cápsulas guardadas e eu me dispus a criar quadros com esses elementos. Um dos primeiros trabalhos dele foi essa casinha de marimbondo que ele ainda guarda. Essa não está à venda. O talento saiu do casulo e Vinícius não parou mais. Hoje ele constrói no ateliê uma infinidade de quadros, tótens e esculturas que já ganharam o mundo. Eu comecei a mandar trabalhos pra diversos estados do Brasil, já mandei pra Portugal, pra Inglaterra. O pessoal começou, eu percebi assim que as pessoas são muito sedentas desse tipo, algumas pessoas são muito sedentas desse tipo de arte. E a matéria-prima dele aqui vem esculpida pela natureza. A proposta é deixar a mente criar e o coração falar. E o legal é que eu vou buscando, cada dia que eu saio pro campo pra coletar, eu descubro novidades e novas possibilidades. E como a flora brasileira é riquíssima e o potencial criativo de nós brasileiros também é muito grande, então eu enxergo que as possibilidades são infinitas. Só no ano passado o Vinícius comercializou 120 peças. Mas o foco dele nem é na comercialização, mas sim no aspecto ambiental e cultural. Esses recursos que Vinícius encontra por aí, fazem parte de uma flora que pede por preservação. Tem arte que é itinerante e não sai da nossa cabeça literalmente. Essa é a Rose Pimentel, que fez do Lúdico sua vitrine de trabalho. Ela também é uma artista que usa elementos da natureza. Eu sou formada em arte cênica, então já tenho essa veia artística. Desde a infância eu sempre tive essa facilidade com trabalhos manuais. Trago muito dos aprendizados com o meu pai, de reaproveitar, ressignificar objetos. E eu também experimentei essa joia que potencializa a nossa beleza. Hoje o meu público é as noivas, que eu confecciono uma grinalda. São crianças, são artistas, são apresentações teatrais, editoriais, de moda, de tudo um pouco, na verdade. Goiás tem mais de 10 mil artesãos cadastrados no programa do artesanato brasileiro. São profissionais que mantêm uma das práticas mais antigas da humanidade, fortalecendo a identidade de um povo. Essa arte popular faz parte da economia criativa, que movimenta por ano 50 bilhões de reais no Brasil. O PIB dessa área da economia criativa já chegou a mais de 5 pontos dentro do estado de Goiás. Então é muito importante, é uma venda, é um valor cultural. Ele está representando o estado fora, no Brasil, e também ele está representando o estado internacionalmente. Apesar de antiga, a profissão aqui no Brasil só foi regulamentada em 2015. Muitos artesãos ainda trabalham na informalidade, mas é reconhecendo a arte que políticas públicas são criadas. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, também atua em parceria com o artesão. Até retomou um programa para esse setor este ano. O projeto de artesanato goiano surgiu depois de perceber uma grande potencialidade do artesanato no nosso estado. Em fevereiro, nós retomamos esse projeto no estado, em parceria com a Secretaria de Retomada do Governo de Goiás, para dar todo o apoio e suporte ao nosso artesanato goiano. Um fruto do SEBRAE é o negócio da Alda, biojoias. Ela transforma o que toca em peças de luxo. O talento que foi descoberto em 2011, hoje se multiplica. A artesã é uma das profissionais escolhidas pelo SEBRAE para ministrar palestras, capacitar, inspirar e mudar a vida de pessoas em Goiás. Estamos aqui em Japai, mais uma oficina aqui no SEBRAE, um projeto de capacitação das mulheres, com o objetivo de aumentar a renda delas, delas ter um planejamento de uma vida melhor, de inspirar outras mulheres, seguir nesse caminho, mostrar que através do artesanato, elas têm condições de ter uma vida familiar melhor. A Alda reutiliza ossos, sementes, pedras, madeira e mostra para os alunos como enxergar o que está em volta. O material que a gente está ensinando elas a trabalhar aqui é de fácil acesso. E a gente está trabalhando nisso, despertando isso na visão delas, que é a madeira que está em todo lugar, reaproveitamento de galhos, de raízes, tudo que já foi descartado. E também o osso, que é fácil de conseguir, o trabalho fica muito bonito e fácil de manusear. Então, o intuito hoje é ensinar elas a trabalhar e ter essa visão despertada para esse tipo de material que a gente é cercado por eles o tempo todo. Ao final de cada encontro, uma multidão de alegria. Goiás é casa de oito artesãos com título de mestre. Um deles, João, com o mesmo, de fibra. É do capim que ele faz nascer cestos, painéis, bolsas e bichos decorativos, que unem o rústico com a elegância. O trançado de capim colonião é uma criação exclusiva do João, que se mudou para a Novo Gama, em Goiás, só por causa dessa matéria-prima. A minha luta vem em torno de um capim chamado capim colonião. Esse capim chegou no Brasil com os primeiros navios negreiros, servindo de colchão para os negros. Até então, ele era usado para alimento do gado no Brasil. Porém, há 80, 90 anos atrás, ele vem sendo feito uma cultura de artesanato nele. Peças dele, da tuca, do Vinícius e de vários outros profissionais daqui viajam o país todo, atraindo olhares para o que o Estado tem de valioso. seu povo. Um desses momentos foi a exposição Casa do Brasil Central, no Rio de Janeiro. Em uma outra feira do artesanato, em Olinda, peças goianas conquistaram o terceiro lugar na classificação geral. Aqui mesmo, no centro de Goiânia, é possível mergulhar no mundo do artesanato. Essa aqui é a loja da cooperativa Cartago, que tem 30 membros e é combustível importante para a divulgação e comercialização da arte goiana. Quem entra aqui fica com os olhares encantados, com a quantidade de formas e cores. Muita coisa linda, muito bonito. A gente encontra a arte do Ricardo, artesão que usa uma técnica de nome difícil, mas hipnotizante. Na madeira, ele produz imagens por descargas elétricas ramificadas. Meu primeiro contato com os fractais de Lichtenberg se deu em 2018, numa pesquisa que eu estava fazendo na internet, para encontrar novas formas de se aplicar na superfície da madeira. De que jeito algumas pessoas ou as pessoas estavam encontrando acabamentos diferentes, texturas diferentes. E numa dessas pesquisas, eu encontrei um americano aplicando na superfície de uma madeira para um tampo de mesa a alta tensão, os fractais de Lichtenberg. Aquele desenho me chamou muita atenção pelo fato de eu conseguir linkar, de certa forma, com o nosso bioma do cerrado. São características bem próximas, bem interessantes. E aí, daquele momento para frente, eu comecei a pesquisar e entender como era produzida a máquina que, por sua vez, produziam os fractais de Lichtenberg. Até eu conseguir produzir a minha máquina de Lichtenberg. Na parede, na estante, na mesa, no cabelo, nas galerias e nas vitrines. O artesanato também tem espaço em grandes shoppings, como esse no setor marista aqui em Goiânia. Bordados, arte em vidro, joias. O ambiente abriga mais de 2 mil itens confeccionados por seis artesãs e uma cooperativa. A arte popular é transversal. Está na moda, na decoração, na construção civil. O artesanato materializa uma cultura, reconta histórias e faz nascer outras. O Vinícius é uma pessoa que, aos 40 anos, porque a pandemia veio quando eu tinha exatamente 40 anos, ele resolveu trilhar uma outra estrada. Eu tinha planejado minha vida para ser de um jeito. Consegui chegar naquele ponto e pensei, agora é só seguir no ponto morto até aposentar. Mas a arte veio como uma descoberta profunda, eu diria que até que visceral para mim, porque eu não imaginava do poder transformador da arte. O artesanato de Goiás desce memórias afetivas. Eu sou artesã há 25 anos. O artesanato, a arte, a cultura goiana sempre me representou e eu sempre representei o artesanato do Estado de Goiás. O artesanato para mim é vida, é minha família, é minha arte. Lindo demais, né? Parabéns a todos vocês que fazem o artesanato e fazem do Estado essa quantidade de artes. Parabéns a vocês.